Este é o resultado de quem insiste seguir pelo lado do crime. Damásio Braga Campelo da Silva, 23 anos, é estudante universitário e preso suspeito de tráfico de drogas. O Damásio andava tranquilamente aqui pelas ruas do bairro de Seu Arco Verde 2, zona sudeste de Teresina, em cima desta motocicleta que você está vendo nas imagens. De repente, ele se depara com uma viatura da polícia. O Damásio, então, se assustou e por causa dessa atitude inesperada dele, a polícia fez a abordagem no universitário. E durante essa abordagem, os policiais encontraram três porções de maconha. A droga foi encontrada dentro da mochila do acusado e junto da maconha tinha este caderno com várias anotações. Possivelmente, era o controle da venda do entorpecente. Ele inicialmente nega ser vendedor de drogas, mas as evidências são bastante fortes contra ele. Ao ser levado para a delegacia, Damásio disse que é estudante de direito. Depois falou que o curso era administração e, por último, contabilidade. No celular do universitário, a polícia encontrou fotos de balança de precisão e grande quantidade de dinheiro e droga. Segundo a polícia, essa não é a primeira vez que o traficante é preso. Damásio, essa droga aí, você pegou com quem? Você ia vender ela? Comprou ela por quanto? Camila, a irmã do Damásio, foi presa há um mês pelo mesmo crime. É a família na contabilidade do tráfico de drogas. O que deve acontecer com ele agora? Vai ser levado para a central de flagrantes, possivelmente autuado por tráfico e vai responder o processo dele. Tomara que preso.